A bancada do Amazonas em Brasília precisa ter compromisso com o futuro. E não há futuro sem educação. Irei destinar recursos para ampliação de vagas e cursos da OEA e UFAM, contribuindo assim para o desenvolvimento intelectual e socioeconômico dos municípios. Vamos juntos mudar a realidade dos jovens amazonenses. Agora é cara nova em Brasília. Sou Reis do Castelo Branco, 1414, o teu deputado federal. E vote Vera Castelo Branco, deputado estadual, 14123 e Amazonino 12.